Fala aí, campeões! Tudo beleza? Eu sou o Boni Lopes e esse é o nosso episódio de número 4 da Resistência Topsasso. E continuando a nossa aventura no Rio de Janeiro, vamos até Niterói, em Drenestad. Ele nem virou o Deadpool dos Cosmakers. Bora lá, cruzada! Roda aí, Biel! Está aqui o homem, o Deadpool dos Cosmakers, o Ney Virol, o grande Ney. Como é que começou o teu trabalho de cosplay? Eu comecei depois que meu pai me ajudou a fazer um Predator e tal. A gente deu uma separada aí, foi morar mais longe e tal. Eu tive que me virar pra começar a fazer. Eu escolhi, no caso, virar e fazer por ser mais simples, só fazer o busto, o capacete. O pessoal normalmente começa com o Jiraya, né? Ah, não. O Jiraya é um pouco complexo, por causa da testa, dos detalhes dele e tudo. Então eu já fiz bastante capacidade do Jiraya até chegar esse aí, que foi uma linda dos amigos. A gente conseguiu chegar essa artiga linda que ela é hoje. Foi incentivo do pai, então? Também, porque ele já gostava de National Kid, né? São casistas quando pequenos também? Ah, só ele curti mesmo assim, mas pra fazer mesmo, eu comecei com o Jiraya, porque foi um desafio legal. Ney, como é que funciona o processo de criação de um Cosplayer? Tem a primeira, né? Que é a etapa de você fazer uma estrutura. No caso, eu trabalho com pepacura, né? Muitos trabalham com pepacura. Pepacura, por exemplo, não sabe, é com papel, né? É, só programa 3D, que te dá já, tem vários modeladores muito bons no Brasil. Tem aqueles que trabalham com isopor, né? Que vem uma célula que faz... Porque eu trabalho no isopor, no vale, né? E tem aqueles também que trabalham com carros, né? Que é tipo um barro, eles conseguem chegar... Fica mais bústico, o material mais pesado também. Não, já dá o acabamento pronto pra quando você tirar o molde da forma, já sai perfeito, entendeu? Não tem que dar acabamento nenhum. Você, no caso, assim, como você pega o pepacura, você tem que amassar tudo aquilo pra ter um trabalho todo. E depois chega o acabamento, que é com a lixa, ou vários materiais até chegar retífica também, né? Até chegar arte final, que dá bastante trabalho. E depois vem o trabalho todo de pintura, se não praga, né? Facelar aquilo tudo, tem a pintura. E tem vários distintos ali, depende do que a gente trabalha com material, né? É, justamente no caso de massa plástica, tem gente que trabalha com massa plástica, não é o conselho. Eu, no caso, aconselho a trabalhar com massa base de poliéster, porque é uma massa bem maleável e você consegue dar o melhor acabamento nela. Geralmente eu trabalho por partes. Antigamente eu amassava tudo, aí você tem que fazer tudo que trabalha. Agora eu faço por partes. Pegou uma parte, tapa a massa, já mato ela, já deixa ela pronta. E excessivamente, por exemplo, aqui, você vai tacar a massa só na parte de cima, não vai amassar ele todo. Vai dar só o acabamento aqui, depois você vai dar o acabamento aqui excessivamente. Que geralmente se usa muito, eu não uso a retífica mais. Eu uso estilete, entendeu, consigo dar o acabamento aqui. É, ou até a própria serrinha mesmo, fora do arco de serra, para dar os cortes certinhos e exatos. Detalhes que eu já vi com os makers mais famosos fazendo, e não tem esses detalhes que o Ney fez aqui. Detalhe é o maior acabamento, o acabamento que deixa a peça impecável. Você vê o trabalho com o acabamento do Ney. E é o que chama de ação, né? Justamente. Eu já vi vários gerais aí e nenhum me chamou tanta ação, comecei do Ney aí. Tempo de duração de um cosplay de Metal Hero, por exemplo. Vamos pegar o Jasper ou o Gerai. Tipo, eu comento contigo hoje, pode me entregar quando? Vou pegar para fazer do zero, desculpindo ele para montar com petatura. No capacete você já demora aí no máximo uns dois meses, três meses e meio. Para a pessoa que não faz nada. Só para o capacete? É. Porque, por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado, entendeu? E só tem a partir da noite ou domingo para poder mexer. Ou seja, demora muito mais o processo de uma pessoa que tem 24 horas para trabalhar. Eu demoro uns três meses aí para poder fazer só o capacete. Mas consegue cumprir o teu prazo ali, né? É, justamente. Porque a gente tem até a preocupação de nunca deixar o cliente passar do prazo. Geralmente porque quando ele faz a encomenda, ele tem um evento determinado por aí, entendeu? Ele já está contando com aquilo. Para uma armadura completa do Jasper, tem que ser em um, seis meses por aí e você só fazendo ela. A parte dos tecidos? Tudo ou só a parte dos tecidos? Não, a parte dos tecidos eu não faço. Eu faço até o colete, assim, no powerhand e tal. Porque trabalha com a aviária e o tecido. Mas, no caso do Jasper, que é todo armadura, o Giraia. Porque o colete do Giraia, ele é simples, mas demora para fazer todos os detalhes. E, no caso do meu, que é diferente, ele não usei tecido no pescoço, ele é preso, abre todo e fica bem fechado. Mas, inclusive, esse teu é o único do Brasil com esse material ainda. Na parte do pescoço, acredito que sim, cara. Pelos outros que eu vi, é tecido. É, eu não lembro de ter visto nada parecido com o teu, assim, na parte do pescoço, cara. É. O meu casal sombreiro também bem encaixadinho e tal. Agora, o Jasper, acho que demora até mais um pouco, cara. Tem mais detalhes, né? Não, porque o Jasper não tem carneleira, ele tem a parte da coxa, tem joelho, tem comprimento e tal. Ou seja, tem a mão, é tudo fibra, entendeu? Só o abdômic, eu acho que não é da fibra, mas... É um tecido com couro ou algo parecido. Mas ele leva mais tempo com as pernas. E até o sapato de... Pode ser feito assim de fibra. Eu nunca vi um. Geralmente, eles usam um tecido. Mas, por ter canela... Eu acho que demora até mais que o Jirai. Geralmente é sombreira, né? É, mas completa, né? É, mas completa, né? É, mas completa já. Tem um jibã, é... Metal. É, metal. Qualquer um metal dele, ele leva mais coisas. Só o Jirai, por ser um ninja, que é... ele leva o couro e tal. Entendeu? O Jirai pode ser até mais rápido de fazer. E diferente de uma encomenda pra ti, por exemplo, de Super Sentai, né? É, basicamente é um capacete. É, foi. Ou um... Um 5 também, né? No caso de mofadores, né? Que você fala bem, né? Mofadores e... Tem algumas armas aí que a gente tem que fazer também. Então, um metal real é realmente o que mais é mal, né? É, tem os detalhes, entendeu? E por ser complexo, todo capacete de metal real aqui não é fácil de fazer, não, cara. Muito cuidado, né? É, demora, né? Não é que seja difícil. Tem que ter tempo pra você ter um trabalho perfeito. Um trabalho legal pra pessoa do tipo de trabalho que é feito. Tem que ser bem feito, dependente do tempo, entendeu? E tem que ter gente que quer um troço bem perfeito, bem legal pra poder apresentar lá. Divulgar bem, né? Exatamente. Beba mais tempo. Normalmente, de 5 a 6 meses, não traz de completo metal real. Isso, isso. Pegando essa parte aí dos materiais aí, qual é o mais complicado de usar, cara? As pessoas que começam a trabalhar sempre tem aquele medo da fibra, né? A fibra é o que prejudica mais todo mundo. É o que arrebenta a pessoa, acaba com a saúde. É a pessoa lixa a conta dela? É, justamente. Você lixa a massa plástica e automaticamente pega a fibra junto. A pessoa, se não estiver usando máscara ou óculos com a retífica, que pode pegar no olho. Tudo isso é prejudicial à saúde, cara. Se não se cuidar... Teve um amigo meu que ele estava saindo da bala até hoje com esse material, por causa de justamente a saúde dele. Ele arrebentou. Ainda mais pra fibra que arrebenta mais a pessoa, entendeu? Tem que usar máscara, né? Tem que usar máscara. Ainda mais se você valha para a retífica para fazer detalhe. Você cagou a massa, você vai direto na fibra. Não colocou poeira da fibra, não. Tu respirou, já era. Até o Marcelo Robocop, que é a nossa parceria, né? Postou uma vez uma foto totalmente empoeirado, né? É isso, né? A galera que ela tinha aqui estava começando também ali, né? Não sabia o mal que estava fazendo. Exatamente. Tudo ali arrebenta por cara. Tem que usar máscara. E a choradeira, cara, os preços. Então ela te liga e te pergunta, ah, eu quero um capacete do Gerai. É tu? É X? Ah, mas tem como fazer por Y? Como é que funciona isso aí? O preço que eu dou nesse capacete aí, a pessoa, se oferecer, ela vai comprar. Porque a busca dele é muito grande, muita gente quer esse capacete. Mas, infelizmente, eu não vou podendo comercializar ele, porque o trabalho não é só mil, entendeu? No caso dele, tem vários preços, porque esse aqui, no caso, ele é todo no imã. Ele não tem trava nenhuma, ele é todo no imã. Só o Face igual original e a lente também. No caso, se eu fosse vender esse capacete aqui, do jeito que está, mas com trava. Vamos botar assim. Sem a lente, eu ia cobrar, no caso aí, 800 reais. 800? Isso, 800 reais. É muito trabalho, esse capacete aqui ninguém tem, entendeu? É perfeito. Vocês vão ver aí o... É patente. No caso, a gente compra mais barato, porque ele não tem tanto detalhe que nem o Gerai. No caso, o Darth Vader, no caso, dá muito trabalho você fazendo o Darth Vader do zero, porque já tem gente que trabalha com o Darth Vader há muitos anos e ele já tem a matriz daquilo. Então, se você compra o capacete no Darth Vader aí por 200, 300 reais. E até a forma dele é mais fácil de achar também, né? É, porque já é o troço mais antigo. É antigo. Aí, continuando aqui, por exemplo, vai vender ele por 800. Se eu fosse cobrar ele sem a viseira, mas com o imã só no maxilar, aí ia aumentar mais 100 reais. Entendeu? Porque para alinhar é bem complicado. E no caso, se eu fosse vender ele do jeito que está, todo no imã, eu ia cobrar 1.200 reais, porque não é fácil, cara. Esse capacete é complexo, entendeu? E o teu espaço de trabalho, cara? Como é que é para ti isso aí? A esposa regular muito da balança? Já conseguiu ter trocadinho próprio só para isso aí? Cara, é muito complicado. Essa parte aí é a parte de poeira. Mas tem uma forma de espaço, né? No local também, um pino. Eu perdi várias pontas. Tem vários materiais de cada chuva aí. Eles chamam de área de material, né? É, porque eu não tenho de guardar, entendeu? Eu não tenho muito espaço na casa. Você vê que é pequena, entendeu? Agora eu comecei a organizar tudo certinho. Se tu quiser a gente para organizar um legal lá. Se você fazer na mão, você rapidinho faz com o vital. Mas se evita de complicação com a esposa, né? É, é. É, é. Umachildren penetra enquanto joga a colher pra ficar ar calado E a mão, enquanto você joga indo abaixo, olha só ele champa baixo. Eu vou continuar o cantinho aí. Atrasou porque você tem que se jogar mesmo a columão como levanta o usuário. Faz guarda você igual, né? Mas deixa eu ir comListen. Agora a regularlyzada a pergunta dos invasores e quem vai fazer? É Romulo Neumann. O nosso Cosmaker aqui do sul. A pergunta do Romulo. Fora a vida de Cosmaker, deve ter também, né, o teu trabalho pessoal, teus amigos, tua família, né. O Roblox, por exemplo, só consegue trabalhar à noite. Tu também tem esse problema aí de horário, tu tem a partir do dia, só pra isso aí. Eu trabalho de segunda a sábado e só tem o domingo e a noite pra fazer. Geralmente eu faço à noite, aí que tá o problema dessa porra toda aí, ó. A gente chegar em casa umas 8 horas da noite, você vai trabalhar aí, até sabe lá que hora? Que folha a porra toda, né. Então é um hobby, praticamente, que virou um serviço também, né. E justamente, hoje tem dois serviços, o pessoal e o Cosmaker também. Não, mas Cosmaker eu parei de fazer encomenda justamente porque eu não tenho como entregar pro cliente no prazo que ele quer, entendeu. Então pra mim prometer uma coisa pro cliente, ele ficar esperando aquilo na data certa e não receber é um troço chato que fica pra mim. E isso é alguma coisa que tá acontecendo há bastante tempo, né. O pessoal se atola pegando serviço aí, né, depois não consegue entregar no prazo. Mas eu prefiro nem fazer, entendeu. Que é bom fazer isso aí, às vezes eu fico até tarde fazendo até pra mim mesmo, até com os amigos meus, entendeu. É melhor você fazer um troço pra um amigo sem tempo, sem correria, que você pegar um dinheiro que vai te dar aborrecimento no futuro. Prefiro não fazer de que fazer uma merda pra entregar pro cliente, entendeu. E o cara receber que vai pegar pro trabalho do cara que ele posta lá boletinho dele e entrega essa merda aqui pra mim e tal. E tem pessoas que se escondem, eu nunca me escondo de cliente nenhum, entendeu. Todo capacete que eu fiz, eu sempre dei satisfação com o atraso, com o mundo. Quando eu pego um capacete que os clientes meus que tem trabalho meu, eu sou super sincero, cara. Super sincero, mostro todo o procedimento pra ele, pra ele acompanhar. Não posto nada de ninguém que eu esteja fazendo até entregar, entendeu. Quando tá pronto, ó, trabalho de fulano. E tem poucos trabalhos meus também aí. Agora o quadro de cara com um biotário. Aquele encomenda que tu não quis pegar. Temo, só temo. Não, tem os que são difíceis, mas dá pra fazer. Teus amigos, costumam pedir cosplay prestado? O que que é o filho da puta aí, ó? O filho da puta? Mostra aquele filho da puta aí. É isso que tá aí mesmo. Jake Gonçalves, conhecido aqui como Power Ranger Vermelho. Se quiser ver ele, tá no episódio número 3 do Univasor, né, da primeira temporada. Onde eu entrevistei ele num evento Anime Family. E a gente falou também com o Rinaldo Batalha. Ter o cosplay predileto, aquele que tu jamais venderia. Cara, meu sonho mesmo é ter o Jai, predileto aquele ali. Camer Rider RX. É. Por preço nenhum, se desfaz dele. Não, isso aí é... Não tem preço? Não, esse tem. Ney, essa falta de união que há entre os cosmakers brasileiros, o que que é isso, cara? É falta de organização, o que que é isso aí? Cara, literalmente eu não sei te explicar o que acontece com os cosmakers brasileiros. Eu acho que é muita vaidade, entendeu. Eu como não trabalho pra vender nada, eu gosto mais de fazer pra mim. Questão de preço eu não tô nem aí. Deixa eles se matar, velho. Eu tô na minha, não quero ganhar com ninguém. Agora se falar de minha, eu vou rebater. Ney, aquilo que o cosmaker odeia. Fibre e resina. Puta que pariu. Isso é muito ruim, velho. É a pior coisa que tem no mundo, cara. Porque coça é ruim até. É tudo de ruim essa porra, cara. Conselho pra aquele amigo que tá começando com a arte do cosmaker. Cara, tem que ter muita força de vontade. Esquecer todo mundo que critica seu trabalho que não comeu se você não é ninguém. Você só vai começar a ser alguém depois que tu mostrar um trabalho de expressão. E outra coisa, acabamento. Quando tu faz um acabamento em pecado, eu tô... Viu o reconhecimento, né? Justamente. A pessoa vai olhar pro cabaneta e diz pra esse cara, aí tenta ali, né? Cosmaker pra você, o que significa? No caso dos amigos que eu tenho, ele é um vencedor porque tá realizando não só os sonhos de várias pessoas, como o dele mesmo, entendeu? Às vezes ele passa mais tempo realizando os sonhos das pessoas, do que o dele mesmo. Os próprios. Justamente. Nemirol, abra seu coração. Agradece os amigos aí. Bom, agradecer aqui, rapaziada aí. Ficar sempre comigo aí, né? Sempre importante, né? Sempre importante. É o Marcelo, o pobre, né? O grande Marcelo. Wagner. Marcelo. É, Wagner. Wagner. Marcelo também, né? Wagner brasileiro. Tem o viado do Igor, né? Igor. Tem o viado do Diego também, né? Cara, o viado tem um monte. É o Diego, né? O André de Vieta. É, né? Tá levado. Viadão. O Wilson, o Wilson também. Wilson, que foi lá na entrevista anterior. É, que ele deu um presente muito legal, né? Eu vi o presente, vamos deixar quieto. Vamos deixar quieto o presente. É, pô, você que tá aqui também, né, meu camarada? Porra, né? Eu que agradeço, né? E a minha esposa, né, cara? Reclama pra caralho, mas tá aí junto. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Obrigado, cara. Eu vou dizer aqui o pessoal já, né? Não esqueça, né? Fui muito bem recebido, tanto aqui quanto na casa do Wilson, né? No Correio de Janeiro fiz duas entrevistas. Quero agradecer também no ar aqui o Diego, nosso Power Ranger vermelho. Fala aí, Diego! A gente agradece a oportunidade. Quero agradecer também a Thay, que é a esposa dele, né? Tá esposa já ou não? Já mora junto. Já mora junto, né? A Thay também que me receberam também, que fizeram tudo comigo aí. A esposa do Ney, que é a... Stephanie. A Stephanie também, né? Então, é isso aí, obrigado. Fui muito bem recebido aqui. Vou voltar pra entrevistar mais. Vou voltar também pra visitar, né? Tomar aquele gel, né? Visitar, tomar aquele gel. Nossa, a gente mora junto. A gente vai ficar puxando foto, Marcão de Leite, só bebendo, né? A gente vai mostrar os bastidores que foi na casa do Wilson. E aqui, né? Ah, galera, mas... Galera, logo a gente precisava foto, tentou fazendo vídeo e gravando. Foda pra caralho, pessoal. Sem desmerecer as outras entrevistas também, foi muito bacana, né? Acho que foi a minha viagem mais divertida. Muito mais divertida que o da Lime Femmes, com a Lime Femmes, né? Vim na casa desses dois férios aí, do Wilson e do... Dave It All. Frank Dave It All. Então é isso aí, brisalho e abendonha. Até o próximo episódio. Valeu! É, isso aí tá... O Diego tá mostrando pra nós aqui. Ah, foda-se. Foda-se quem? Sou? Como é que é? Sou neighbor. Isso virou uma porra. Essa porra é minha, mano. Esse eu nem virou, velho.